Música Sou Sara Correia, professora e escritora, moro na cidade de Monte Santo. O livro A Menina que Cavava com a Caneta nasceu do processo de escuta no meu labor dentro da sala de aula. Alunos que passaram por mim e concluíram o ensino médio sem nunca terem lido um livro inteiro na vida. E aí isso me inquietou. Eu pensei que poderia criar uma narrativa, construir uma narrativa que representasse toda a resistência e luta desses alunos, obstáculos, dificuldades. E aí surgiu Alice, A Menina que Cavava com a Caneta. O livro é sobre livros, o livro é sobre inspiração, sobre resistência, luta. Alice, A Menina do Sertão, que passa por muitas dificuldades, é órfã de mãe, pai alcoólatra, irmãs analfabetas. E ela se agarra ao pouco que a escola oferece para ela e transforma em um mundo de possibilidades. Quebra correntes e abre muitas portas para ela e para a família dela. Quando eu escrevi, eu pensei nos meus alunos, única e exclusivamente nos meus alunos. Mas o livro ganhou uma proporção maravilhosa, está na sétima reimpressão, ganhou o Brasil, ultrapassou as fronteiras. Então, hoje ele abraça todos os públicos. Ele já fez um caminho tão lindo que eu já disponibilizei o PDF para todas as escolas públicas e particulares e para quem se interessar. Você pode encontrar na Montessabores e Montessanto, na Amazon e comigo nas minhas redes sociais.